Goiás de Norte a Sul, Apoio Cultural, Bom Lixo, Laboratório Núcleo, SC Contabilidade, Dental Universitário, Condomínio Raio do Sol. Design Joalheiros. Celebre os seus momentos com a Design Joalheiros. Fabricação de qualquer modelo de alianças, colares personalizados, relógios, óculos e muito mais. Design Joalheiros. Faça de um simples momento uma eterna lembrança. Em meio a essa turbulência, felizes são os que possuem um pedacinho de paz e tranquilidade para chamar de seu. O Condomínio Raio do Sol fica na Geó 404, a aproximadamente 160 quilômetros de Goiânia. Às margens de um dos lagos mais encantadores do estado, o Corumbá 3. Com lotes de até mil metros quadrados, essa é a oportunidade que você merece para morar, passar suas férias ou aquele feriado prolongado. Olá, sejam bem-vindos a mais um Goiás de Norte a Sul. Hoje, vamos falar sobre um tema muito importante, que é a violência contra a mulher. Você vai acompanhar uma live com mulheres que estão trabalhando para combater esse crime aqui no estado. E você vai ver também a história do setor Campinas e as empresas que se destacam na região. Violência física e sexual contra mulheres aumenta durante isolamento social provocado pelo coronavírus. Nessa pandemia, as pessoas ficaram mais tempo dentro de casa. A família pôde curtir um tempo junto, só que alguns agressores colaboraram para que as estatísticas reconhecessem o grande aumento na violência física, moral e sexual contra mulheres. Engana-se quem pensa que apenas tapas e murros levam casais às delegacias. Grito, a opressão, intimidar a pessoa a fazer algo contra o gosto, também é caracterizado como agressão. E infelizmente, nem todas as mulheres compreendem isso. Desde que surgiu a Lei Maria da Penha, esse crime que a sociedade não aceita mais, as formas de denunciar se tornaram ainda mais simples. Houve até a loja de compras que adicionou o botão de denúncia para que despistasse o agressor sobre a intenção do acesso ao aplicativo. Mas é possível se sentir segura ao denunciar com tantos feminicídios de quem tentou parar essa situação? E os casos como de Pétula Barreiros e de Kedman Oliveira que trouxeram à tona a dificuldade que pode acontecer em denunciar quando a situação envolve pessoas com alta condição financeira. Na live de hoje, saberemos tudo por trás do aumento nesses casos. Como identificar uma vítima, como reconhecer o perfil de um agressor, uma vez que ninguém demonstra isso claramente no começo. E o principal, como ajudar nessa luta. Conheça a história do setor Campinas, que é um setor considerado como ponto importante na formação da capital goiana. E hoje é considerado um dos bairros mais importantes da capital. Há quem diga que Campinas é o berço ou até mesmo a mãe de Goiânia. Como assim? Campinas existe desde 1980 e foi fundamental para que Goiânia se desenvolvesse. Por volta de 1933, a região com grande extensão em terra já havia 123 anos. Campinas, ou Campininha para os mais íntimos, trocou sua autonomia de sede municipal para ser crucial no desenvolvimento político e econômico de Goiás. Com o crescimento de Goiânia e a expansão em aproximação aos outros municípios e cidades do estado, na década de 1970, Campinas começou a notar alteração em sua estrutura, passando de um bairro residencial para se tornar um grande polo comercial na capital. Uma década depois, essa característica passou a se tornar ainda mais presente em cada cantinho deste bairro. É impossível falar de Campinas e não lembrar do coreto, da pracinha com cara de tempos passados e estrutura que ainda mantém viva a memória de como era a região, antes mesmo de fazer parte dessa grande capital. Hoje seu espaço comercial é disputadíssimo e muito bem segmentado. Campinas é para quem tem fé, quem busca por variedade de mercado e também que valorizam a história do nosso estado, principalmente desse cantinho tão aconchegante, que abriu mão de sua independência para colaborar com Goiânia. Campininha não é apenas o berço ou a mãe, ela também é a peça fundamental que tanto beneficiou o nosso estado. O Centro-Oeste do Brasil conta com mais de 5 mil lojas de aviamentos. E esse segmento tem se tornado forte, apesar da crise econômica do país. Veja agora a história de uma loja que é exemplo de crescimento aqui em Goiânia. São barbantes, fios de algodão, crochê, lã e muito mais para fazer artesanatos belíssimos. O Império dos Aviamentos é especialista em barbantes e crochê. A empresa que começou em 2016 vem crescendo ano após ano. Se você precisa fazer tapetes, tranças no cabelo, caminho de mesa, roupas de crochê e muito mais, esse é o lugar certo. E a novidade é que o Império dos Aviamentos também faz entrega para todos os lugares de Goiânia. E trabalha com as marcas Círculo, Euro Roma, Soberano, Barba Têxtil, Dole, São João e Pinguim. Para conhecer a empresa e saber das tendências, o cliente também pode acompanhar o Instagram. Arroba Império dos Aviamentos, Underline. É, e outro vilão do isolamento social é o excesso de telas, como TVs e celulares, podendo causar problemas nas vistas. Para cuidar da sua visão, é necessário precauções. Veja como. Olá, aqui é o Raí, proprietário das Óticas Raí. Temos laboratório próprio, para melhor atendê-lo você, cliente. Temos armações como Grazi Massafera, Arnett, Red Nose, Guga. Temos também um novo modelo, que é esse modelo aqui da Cadre, que é esse modelinho aqui, Clipon. Ele tem a lente escura, para você andar de tarde no sol. E temos também para você dirigir no seu carro à noite. Venha dar uma olhada, venha conferir. Temos técnicos especializados para lhe atenderem. Temos também lentes de contato. Venha conferir aqui em Campinas. A procura dos pais pelo retorno às aulas presenciais tem sido maior do que o esperado. Veja na reportagem. No Colégio Integrado de Educação Moderna de Goiânia, as aulas presenciais já começaram, seguindo todos os protocolos de segurança para atender os alunos. O Colégio Integrado de Educação Moderna, CIEM, teve início às suas atividades educacionais no último dia 1º de fevereiro, cumprindo com segurança os protocolos pedagógicos e sanitários. É muito importante o papel da família nesse processo, para que a criança não esteja só segura na escola, mas venha de casa com segurança também. Sejam bem-vindos e que tenhamos um ano com muito aprendizado e tranquilidade. Alimentação saudável é crucial para mantermos o bom funcionamento do nosso cérebro. Uma dieta equilibrada impacta o humor, a felicidade e a saúde de forma integral. Veja na reportagem. Os dias estão cada vez mais corridos e agitados. São tantos afazeres como trabalhar, estudar, cuidar da casa, enfim. Precisamos também cuidar da nossa saúde, começando por uma alimentação saudável. E para dar uma mãozinha na hora de comer, é que existe há mais de 25 anos o Aquarius Restaurantes. Pratos saborosos, comidas balanceadas e tudo o que há de mais gostoso para o seu paladar. Até eu resolvi experimentar. Hum, uma delícia! Eu recomendo! O Aquarius Restaurante conta com equipe de nutricionista para a melhor qualidade do seu alimento. Contamos também com vários pratos contendo frutos do mar, salmão, sushi, chumim e o melhor churrasco de Goiânia. Contamos com corte-angos, com cortes especiais. Confira agora algumas empresas que já se destacaram por aqui em edições anteriores. Vidro Servic, uma das maiores referências no Estado, quando assuntos são box, espelhos, cortinas e pele de vidro. Personal Car Volantes Deixe o seu veículo com a sua cara. Melhore a condução e adicione tecnologias. Cansou do seu volante? Procure a Personal Car Volantes. Seja qual for a sua necessidade, com perfumaria e medicamentos, conte com a Drogaria Talita, com duas unidades na Vila União e no Goiânia Viva. Discal Tecnologia, solução completa em informática. Cartuchos, tôners, impressoras, acessórios e assistência é na Discal Tecnologia. Barbearia Rout 8.2, atendimento ao público masculino, infantil e adulto. Ambiente climatizado, barboterapia, selagem e cortes estilizados. Na Drogaria Farma Brasil, você encontra o melhor custo-benefício da região do setor sudoeste. Afinal de contas, sua saúde é a maior prioridade. Na Ecológica Garden Center, você encontra floricultura, plantas ornamentais, frutíferas, toda linha em vasos e acessórios no atacado e varejo. Amigo, assistência técnica especializada em compressores de ar, equipamentos hidráulicos, pneumáticos, peças e ferramentas. Se é amigo, pode confiar. Rafa Móveis. Móveis à pronta entrega e envio para todo o Brasil. Solicite o catálogo e conheça também o serviço de impermeabilização. Frater Odontologia. Cirurgião dentista especializado em todos os procedimentos. Próteses, implantes, aparelhos e atendimento em geral é na Frater Odontologia. Blocos e lajes Dom Bosco. Empresa com experiência e grande responsabilidade, com prazos e satisfação do cliente. Pré-moldados é na lajes Dom Bosco. Sousa Marmoraria. Mármores, granitos, quartzitos e industrializados. Acabamento com padrão de alta qualidade é na Sousa Marmoraria. Evolução informática. Acessórios, manutenção e reparação em computadores e impressora. Conheça a nova evolução informática e se surpreenda. Casa de Carnes contra Filé. Carnes em geral e variedade em produtos nacionais e importados. Três décadas de experiência à sua disposição. Prodeteio. Uma referência no segmento automotivo no estado. Com produtos, equipamentos e qualificação para o embelezamento de carros. Uma empresa de automóveis está se destacando em Goiás. É o que você confere na reportagem. O goiano está cada vez mais motorizado e exigente. São mais de 4 milhões de veículos em Goiás. E para garantir que o cliente não fique na mão. Ou melhor, a pé, é que foi criada a diretriz distribuidora de peças. A diretriz vem com uma proposta de distribuição de peças das mais renomadas marcas. Pois foram mais de 25 anos atendendo e estudando o mercado. Nas linhas elétrica e em injeção eletrônica para automóveis, caminhões e máquinas agrícolas em geral. Atendendo oficinas, autopeças e o consumidor em geral. O Augusto Nascimento, que é um dos sócios da empresa, garante o atendimento totalmente flexível e profissional. Venha nos fazer a visita e traga o seu orçamento. Teremos prazer em atendê-lo. Com a quarentena, muitos móveis e partes da casa podem ficar no esquecimento e acabar causando mofos. Para evitar que isso aconteça, alguns cuidados são necessários. É o que você confere agora. No Brasil, de acordo com os dados do Movimento de Construção Saudável, que reúne as principais empresas do mercado de impermeabilização, cerca de 80% dos imóveis apresentam problemas de infiltração que causam umidade e, consequentemente, fazem surgir aquele mofo. Um inquilino indesejável, que pode ser extremamente prejudicial à saúde. Na Hipertudo, hipermeabilizante, tem tudo o que sua casa precisa pra ser um lugar seguro. Na Hipertudo, você encontra soluções técnicas e químicas pra sua obra de pequeno a grande porte. Aqui a gente ajuda você a encontrar soluções pra evitar problemas com mofo, infiltração, coteiras... Enfim, Hipertudo. Tudo para impermeabilização. E por falar em quarentena, outro perigo é com o veículo. Deixar o carro parado pode ser muito perigoso. Saiba como cuidar do seu veículo na matéria que fizemos. Imagine você, no momento que precisar sair com o seu veículo, for surpreendido com ele sem ligar ou quebrado no meio da rua. Essa época de quarentena é um perigo para o carro, porque ele precisa estar em constante movimento. O WT Centro Automotivo alerta sobre como manter a manutenção do seu automóvel em dia. Sou Wesley Thomas, diretor personal da WT Centro Automotivo. Somos um posto autorizado, Maíndra e Sang Yong. Também trabalhamos com multimarcas, sempre. Trabalhamos com dedicação e qualidade ao seu veículo. Faça uma visita ao Centro Automotivo WT. Você vai ver agora a história de uma empresa que também é referência na região. Quando você ouve a palavra mega, o que vem à sua mente? Certamente algo imenso. Frigorífico Megaboy. Esse vídeo é justamente sobre a grande história no Parque Anhanguera. Fundado em 2008, a intenção é levar produtos da indústria direto para a sua casa. Por isso, isso aqui é profissionalismo em carnes. Você vai conhecer agora a história de uma empresa que está há mais de 25 anos no mercado e se destaca em todo o país. Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para falar para vocês um pouco da rotor. Ela existe no mercado, no ramo, na venda de peça de bomba injetora desde 1995. E hoje, queremos mostrar para vocês o nosso mais novo trabalho, que é na área da injeção eletrônica a diesel, o qual trabalhamos no processo na reparação dos injetores e da bomba de alta. Está aqui o nosso laboratório, com técnicos perfeitamente qualificados para ali atender e as máquinas que existem hoje top no mercado. Venha fazer parte conosco, você bombista, você cliente, visite a nossa empresa. Venha, faça parte aqui para você ver um pouco de tudo aquilo que está sendo feito através da reparação dos injetores. Como falamos aqui no começo do programa, a violência contra a mulher aumentou durante o isolamento social. E hoje, vamos falar no assunto com mulheres que estão trabalhando para combater este tipo de crime aqui no nosso estado. Eu estou agora com a delegada Paula Meotti, da Delegacia da Mulher, com a Rose Guimarães, superintendente da Mulher e Igualdade, da Secretaria de Desenvolvimento. E também com a secretária Tatiana Lemos, da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres em Goiânia. Olá a todas vocês. Para mim é um grande prazer poder falar com vocês três. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. E nós precisamos mesmo endurecer com os homens que ainda vivem no século passado. Precisamos mostrar que as coisas mudaram. E Goiás tem que realmente mudar muita coisa, porque as estatísticas estão contra nós. E nós precisamos fazer muitas mudanças. E eu já começo falando com a nossa delegada, da Delegacia da Mulher, a doutora Ana Paula. Doutora Ana Paula, qual é a sensação que a senhora tem toda vez que a senhora recebe alguém que foi agredida covardemente por algum homem, por alguma outra pessoa? A nossa equipe, ela é preparada, ela é qualificada para fazer o atendimento, né? Então a gente busca sempre um atendimento muito profissional. Porque nós temos que cumprir, claro, a nossa missão constitucional, que é atuído à polícia civil. Mas nós entendemos que como é uma delegacia que atende um público que muitas vezes se encontra em uma situação extremamente vulnerável, nós temos a disposição das pessoas, uma equipe multidisciplinar para auxiliar essa mulher, né? Nesse primeiro momento, nesse primeiro atendimento, como também com policiais que se submetem à capacitação continuada justamente para adquirir uma expertise mesmo nesse tipo de atendimento, que a gente entende que é um atendimento um pouco diferenciado do que algumas outras delegacias, até mesmo outras delegacias especializadas. Então a gente tem uma preocupação muito grande com essa questão do primeiro atendimento, até porque a gente entende que as cifras negras em relação à violência contra a mulher é muito alta. A gente sabe de mulheres que sofrem crimes gravíssimos e que não, de fato, não procuram auxílio da polícia e muitas vezes são as mulheres, a maioria das vezes são as mulheres que, de fato, vão ser as vítimas de feminicídio. Então a gente tem sempre uma preocupação muito grande com esse primeiro atendimento, no primeiro atendimento profissional. Ok. Quem está conosco também é a Tatiana Lemos, da Secretaria Municipal de Política para Mulheres. Tatiana, o que a secretaria tem feito nesse momento, de diferente do que já era feito anteriormente, para que a gente possa, de fato, mudar esse cenário? Olá a todas e todos. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, a secretaria tem como foco nessa administração do prefeito Rogério Cruz de atender e chegar até as mulheres mais vulneráveis. Nós sabemos que muitas mulheres não têm acesso às informações sobre as políticas públicas que existem para elas, sobre as ações de combate ao feminicídio, sobre violência que elas sofrem. Muitas, inclusive, sofrem violência, sinistro de violência e não têm a consciência de que está num relacionamento abusivo, inclusive. Então nós estamos como prioridade de atender essas mulheres nas suas regiões, levar a secretaria de políticas públicas para as mulheres, até as mulheres que mais precisam, as mais vulneráveis, para ajudar e a diminuir esse índice do nosso estado, da nossa cidade, que é tão alto, grave e alarmante em relação à violência contra as mulheres. Ok. Nós vamos aprofundar ainda muito com a senhora, né? A gente espera realmente aqui ouvir de vocês soluções para esse problema. Eu tenho certeza que no que depender de vocês, muita coisa está sendo feita e vai ser feita, ainda mais, né? Rosa Guimarães, superintendente da Secretaria de Desenvolvimento. E a secretaria, o que tem feito nesse momento? Olá, tudo bem? Quero cumprimentar a todos aí que estão nos assistindo, as nossas colegas aí de trabalho. Bom, o que o governo de Goiás propôs foi o Pacto Goiano pelo fim da violência doméstica, né? A gente instituiu o programa Todos por Elas, que é um conjunto de ações, porque a gente percebeu que trabalhar a questão da violência doméstica não é apenas responsabilidade da segurança pública, dos juizados, e sim de uma desconstrução social. E para que isso fosse feito, seria necessário uma soma de forças, né? Um conjunto de esforços aí de toda a sociedade civil organizada, de todos os órgãos do governo e das instituições religiosas, né? Então, a gente hoje, a gente trabalha a divulgação desse pacto dentro dos municípios goianos, fazendo essa articulação para que os municípios implementem políticas públicas, para que eles implementem organismos de proteção, acolhimento a essa mulher, né? Então, a princípio, a gente está trabalhando nesse programa, né? Como bem disse a secreta, muitas pessoas, muitas mulheres, né? Não sabem nem quais são os tipos de violência. 73% da população só enxerga a violência física, né? Quando já chega naquela fase. E a gente precisa falar sobre o ciclo da violência, essas etapas, os tipos de violência e onde buscar ajuda. E para isso, a gente precisa também de todo mundo. Ok. Olha, nós vamos aprofundar em muito, né? Vamos tentar esclarecer aqui para as mulheres quais são esses tipos de violência, né? Quando ela deve procurar delegacia, quando ela deve procurar ajuda, né? Não só as mulheres, né? Porque a violência aumentou muito também em relação às crianças, né? E, então, vamos aqui tentar esclarecer o máximo que pudermos, né? A doutora Ana... A doutora Paula Meotti, da Delegacia da Mulher, tem muitas mulheres que têm medo, às vezes, de fazer a denúncia na delegacia, até por achar que não vai conseguir resolver o problema, que às vezes vai haver uma repressão inicial ali para o agressor e depois, na necessidade que ela tem de continuar convivendo, algumas continuam convivendo, né? Com os próprios agressores, elas ficam realmente com medo do que possa acontecer. O que fazer para isso mudar? Infelizmente, muitas mulheres têm esse sentimento de medo. Muitas acabam achando que após o registro de ocorrência, é que, de fato, o acordo mais grave vai acontecer para elas, vai ser praticado contra elas, então, isso é algo que, de fato, suade muitas mulheres de procurarem ajuda. Só que o que eu sempre falo isso, e é importante, às vezes, momentos como esse, a mídia, de forma geral, que a hora que você observa as estatísticas do feminicídio no estado de Goiás, na verdade, pelo que eu já vi, na maioria dos estados do nosso país, a gente percebe que as mulheres que são mortas com essa quantidade de feminicídio, são as mulheres, por exemplo, que não procuraram delegacia, não registraram a ciência, não estão com medidas protetivas em vigor. As mulheres que morrem quando estão com uma medida protetiva em vigor, elas são a esmagadora minoria, é cerca de 10% delas, ou seja, 90% das mulheres que acabam sendo mortas são as que não pediram ajuda. Então, efetivamente, a gente pode informar a população que essa mulher, após ela pedir ajuda, ela vai estar muito mais protegida. Ok, importante essa informação, e nós vamos aprofundar muito ainda, doutora, a senhora, eu tenho certeza, tem muitas histórias para nos contar de situações que podem ser feitas para ajudar a mulher nesse momento, mas estão me avisando aqui que o tempo na TV terminou, nós vamos agora para uma live, vamos lá aprofundar muito mais, eu vou ouvir vocês três sobre os projetos, o que está sendo feito, o que pode ser feito por cada um de nós, afinal, todos nós temos mães, todos nós temos irmãs e temos companheiras também, mas que é obrigação de todo homem estar cuidando do bem-estar diante de nossas mulheres e das mulheres do Brasil. Bom, me aguarde um pouquinho, o isolamento mata, e você pode ajudar essas mulheres que estão sofrendo. Quer saber como? Temos muito para falar sobre esse assunto, mas como o tempo aqui na TV está acabando, nós vamos ficando por aqui, mas eu te convido a nos acompanhar nessa segunda parte que segue nas redes sociais. Se você possui Facebook, Instagram ou YouTube, digite agora, Programa Goiás de Norte a Sul, ou aponte a sua câmera do seu celular para o QR Code no canto da tela. Estela, esperamos a partir de agora nas redes sociais. A Dental Universitário, há mais de 20 anos, distribui os produtos odontológicos das melhores marcas do Estado. Com entregas super rápidas, conseguiram chegar ao topo, se tornando referência nesse cenário. São mais de 11 mil itens para você, dentista e protético. A Dental Universitário fica na Avenida Foé de José Seba, número 399, ao lado da Biotec. Telefone 3218 1314. São as suas escolhas que vão te levar para onde você quiser. E se você quiser chegar mais longe, tem que escolher falar a língua que o mundo fala. Escolha estar preparado. Escolha aulas interativas. Escolha falar inglês. E se você escolhe o melhor curso de idiomas, as melhores oportunidades escolhem você. Compare, faça skill. Goiás de Norte a Sul, apoio cultural, bom lixo, laboratório núcleo, SC Contabilidade, Dental Universitário, condomínio Raio do Sol. Design Joalheiros. 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 O que é isso?